Ô, 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 na moral, ô, o Buero é minha Bia, ô, na moral, tá de quente, né, moral, puta que cara, eu sei só um cão, na moral. Fala quente negativo, tu. Falei com a latinha na boca, Buero. Você conseguiu matar o meu filho dele. Meu Deus, você viu o valor que já está na frente e você está de blitz, cara. Fala a boca, tu, você é surista, velho. Fala a boca, você é com o Timano, fala a boca, aí eu te mamba, te mamba, te mamba, te mamba, te mamba, orgulho. Fala pra quem está negativo, fala pra quem está negativo Fala pra quem está negativo Fala pra quem está negativo Quem está negativo, quem está negativo Você é um horroroso Você está corrente, você está corrente Você é uma desgraça em forma de jogador Pô, você é o pior que ele já deve jogar Você literalmente viu o Oracle vindo pra cima de você E desviou, mano Você tem um farol que cega todo mundo na sua frente Você vê o cara e você sai correndo, mano Você ainda tem a capacidade de mirar e atirar o lado do mundo Você errou todo o filme Oracle de lado Você é péssimo, mano Você é péssimo Péssimo, péssimo, péssimo Instala o game aí, que se game não falou show, vamos morar Instala o que é negativo Você é péssimo Péssimo, 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 péssimo Péssimo, 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 péssimo Olha o que é negativo Olha o que é negativo Tenho que fazer uma regra Refrar a minha cara Quando eu olhei para a criança, fazendo o problema Oh my god! Oh my god! Oh my god! Pronto? Acabaram? Vamos! Cara ficou chateado agora